Nós sabíamos que ia ter dificuldade do gramado, a previsão era chuva, nós imaginávamos um gramado pesado, não tanto, além de empossado, estava lameado. Mas acho que nós fizemos, cara, um bom jogo. Primeiro tempo nosso, nós nos envolvemos com a mesma dificuldade, jogada pelos lados, Fernando, Gustavinho. Algumas situações para terminar melhor a jogada, talvez estaríamos no gol de empate, não podia ter tomado o gol de jeito que tomou. O árbitro, na hora do pênalti, na batida, na hora que bateu na mão, ele levou a pita à boca, não sei se ele titubeou para apitar ou pensou duas vezes, até como eu falei com ele depois. Mas realmente a equipe, eu acho que superou, não podia ter tomado o gol que tomou, com três minutos de jogo, numa bola parada, sabíamos que era uma entrada forte deles pela primeira bola rápida. Tomamos e depois ficamos em cima dele, cara, eu acho que eu passei para os atletas depois do jogo. Claro que o resultado de vitória determina muito o que você pensa em relação ao jogo, em relação à performance, mas foi uma equipe valente, cara. Uma equipe que tem tudo para buscar esse resultado fora de novo, como aconteceu aqui contra o Jota Maluceli. Eu acho que é um grupo de homens, um grupo que buscou, que lutou, nos esmoreceu, lutou até o final. E temos que ter esse pensamento. Esse é o caminho, com inteligência, blindando os atletas para que eles possam desenvolver o seu melhor. O Ivan, o que você achou da estreia do Leandro? O jogador que chegou um pouco acima do piso, um pouco fora de forma, estava há pouco tempo parado. Mas ele chegou, já jogou e foi bem, né Ivan? O que você achou? Já vinha treinando bem, né? O Leandro, nós sabemos da qualidade dele, é um atleta que controla muito o jogo. O campo não foi favorável a ele, mas mesmo assim ele teve um desempenho muito bom. Só saiu para a gente, nós sabíamos da dificuldade que ia ter o final do jogo dele, campo pesado, ele ainda não está 100%. Cabia num lance, até para cartão, para o atleta deles. O árbitro não deu o segundo amarelo, ele na ocasião cobrou, acabou levando o cartão. E nós, passando assim um pouquinho mais ofensivo, colocando o homem mais de referência em função do gramado, a gente ia começar a fazer mais bolas longas, por isso que saiu na segunda parte, segundo tempo, até para essa questão física. Mas fez um ótimo jogo, fez um baita jogo, por ele ter se premiado até com o golo pelo tempo, que o Martínez saiu, sobrou no pé dele para fazer por cima e a bola acabou saindo. Mas é um atleta que nos ajudou já na semana de trabalho, um atleta experiente, um atleta que chama o jogo, a bola não queima no pé. Aplicado taticamente, que é muito importante, e só tem que render cada vez mais. Acho que ele tem tudo isso para fazer para a gente, e hoje foi uma prova disso. Um atleta que teve uma resposta muito positiva, muito bacana, e foi muito bem no jogo. Nós já esperávamos isso, independente do tipo de gramado, e acho que só vai ajudar o Botafogo. J. Malucelli no próximo sábado em Curitiba, agora é a vitória ou vitória, né Ivan? É, a Série D é isso, né? Nós podemos estar em uma situação melhor, a gente lamenta em função disso. Hoje o jogo, depois dessa pausa, dessa troca de grupo aí, numa formatação nova de equipe, foi uma equipe que mostrou o que tem para frente, e temos que ter esse pensamento, com inteligência, com sabedoria, mas ir para a Curitiba para buscar esse resultado de vitória. Como nós viemos hoje aqui, independente do gramado, tomamos o gol com 3 minutos, mantemos a postura, mantivemos a postura, mantivemos a organização, tivemos a situação de empatar, infelizmente não empatamos. Agora se empatasse, a chance de virar seria grande, mas acabou sendo o resultado nosso que nós queríamos. Agora é manter esse equilíbrio, trabalhar, blindar os atletas, mostrar para eles que tem que confiar quem está do lado, um do outro, para que nós possamos fazer um ótimo jogo lá e buscar o resultado de vitória.